Há um campo escalar, muita criatividade de S. Então, o campo escalar é S. Então, quem houve? Pois, o complexo conjugado de S vezes a derivada temporal de S. Menos a derivada temporal do complexo de S vezes S. Tudo isso aqui vezes S. Então, você tem agora, se você tem uma carga escalar, ela vai ser fonte de um campo eletromagnético, vai. Mas qual é o robo? Como é que essa densidade de carga se forma a partir dessa partícula escalar? Então, você introduz um campo para ele chegar e ver a partícula escalar e vamos falar do campo de Klaiborna. E do campo de Klaiborna, vamos aprender, vai sair exatamente essa expressão que vai fazer o papel da densidade de campo. Então, você, com a teoria de campos, você começa a alimentar o lado direito da equação de Maxwell com uma visão vibroscópica da matéria. Agora, duas perguntas. A primeira é... Mas, peraí, vamos para o parque de... Respondi a primeira? Não, sim, com certeza. Ou tem alguma coisa que você ainda quis falar? Você é a primeira. Você não está substituindo um campo para o outro. Qual é o campo que eu substituí para o outro? Você está falando? Esse campo tem densidade de unidade, tem densidade interna... Mas a densidade da equação de Maxwell não é um campo. A densidade da equação de Maxwell tem que ter um caráter dinâmico. A densidade da equação de Maxwell é um dado do problema. Mas ele é uma coisa extra, é um background, é uma coisa fixa. Mas aí você está dizendo que... Não é uma distribuição, não é uma coisa que tem caráter... Vamos, com atenção. Não, tudo bem. Vamos falar. Nós estamos falando como pessoas que estão falando a mesma coisa, mas nós não estamos nos entendendo. Rô não é um campo. Rô é uma densidade. O que é um campo? É um observado. É um observado, derivado do campo. Isso sim, claro. Então, você está dando uma prescrição microscópica para quem é rô. Quando você entra com uma teoria de campo, você está dizendo assim... Eu tenho uma expressão para rô, ou eu vou para mim, é um objeto, é uma caixa preta, que eu não sei o que é uma caixa preta com carga. Não. Rô não é uma caixa preta com carga. Rô tem carga, mas eu sei quem são as cargas. Intrinsecamente. Ela tem espirreio, ela tem, como você falou, pode ter corpo, pode ser um quarto. Então, esse quarto que tem carga elétrica, esse quarto que tem momento magnético, esse quarto que tem cor, esse quarto que tem isostim. Você bota o teu dedão dentro do rô e você sabe tudo o que está lá dentro. Essa é a diferença da teoria de campo. E aí, mas aonde vai subir essa carga de partícula? Ah, isso vai estar no curso. Ah, tudo bem, tudo bem. Senão eu vou ter que responder tudo. Então, vamos lá, vamos fechar o curso aí. Não, eu sei que... Eu não estou querendo fugir também, mas eu só quero dizer, porque nesse momento não cabe. Um dos grandes esforços desse curso aqui vai ser mostrar como que eu leio a estrutura de partícula a partir de um campo. Ou quando eu não consigo identificar uma estrutura de partícula dentro de um campo. Isso nós vamos aprender. Deixa eu contar, pessoal. Tem uma dedinha aqui, ó, o nosso colega. Vai ter o seu nome, cara. Davi, Davi, Davi do Seperti. Fala aí, Davi. Olha só, ali você já está tendo uma representação de campo no... Ah, eu já tenho uma representação de campo. Mas eu não fico com o lugar agora. Na equação de Dirac você já tem uma representação de campo? Não, na equação de Dirac é a função de onda. A gente trabalhou isso. Isso, mas a gente trabalhou lá o nível de função de onda, que eu estou falando para campo. Você pode olhar esse erro de dois pontos de vista. É uma questão de interpretação. É, uma questão não de interpretação, é uma questão de escala da natureza você... Ah, é mais um passo. Isso, se você tiver... Isso, se você estiver trabalhando com um elétron, mas com energias suficientemente baixas para não superarem MC2, aquele psi é uma função de onda. Se você agora estiver trabalhando com energias maiores do que o MC2 do elétron, aquele psi deve ser um campo, e não uma função de onda. Então, essa divisória entre função de onda e campo, ela é uma divisória que você que vai estabelecer de acordo com o teu problema. O meu problema, eu tenho essas condições. Então, eu vou usar aqui, psi é a mesma letra, mas essa letra é uma função de onda ou é um campo? São duas coisas completamente diferentes, mas a letra é a mesma. Então, eu vou usar a mesma letra, o mesmo gráfico grego, psi, para representar uma coisa numa situação e outra coisa completamente diferente numa situação. É isso que é a boa questão. Sim, sim. Mas outra coisa, para uma lembrança histórica, o dia que chegou na equação dele, quando por quando veio? 1928. 1928. Então, a gente parte daí. A teoria de campo parte daqui, mas a mecanismo da teoria de campo parte daqui. O que eu te perguntaria nesse sentido? Da mesmo, eu acho que o Felipe estava escrito ali. É, a questão para eu perguntar assim, é meio que, você falou que vai esclarecer na medida que o curso vai avançando, mas é só uma coisa intuitiva. Se você tem, por exemplo, um elétron clássico mesmo, ele gera um campo, você não associa campo ao ponto que a gente coloca o elétron. É uma singularidade. É uma singularidade. É uma singularidade. Que foi, por isso, perturbou a Dirac por muitos anos. Na década de 30 teve um desenvolvimento grande em que se falava, não, o campo não pode ser infinito. O campo tem que ser máximo no ponto onde a carga está, mas não deve ser infinito. Então, isso deu um resultado que foi as teorias de Born-Infel. Lembra do nosso curso não-linear nas férias de Born-Infel? Nossas férias passadas no ano. Passadas a gente fez o curso de Verão em cima de eletrodinâmicas não-lineares. A eletrodinâmica não-linear é uma tentativa de você resolver essa questão. Você diz que a teoria eletromagnética já não é mais linear, as equações de Marx não são lineares nos campos A e B. E aí você já consegue, com isso, imaginar que quando você coloca uma carga elétrica no espaço, essa carga elétrica se difunde, ela não fica concentrada num ponto. E aí o campo deixa de ser singular em cima, ele se abre, então o campo começa a ser máximo na origem, mas não infinito. Então, essa é uma instrução que Dirac perturbou ele. Mas uma teoria infinita, uma teoria que dá um campo infinito na origem, por que o campo é infinito em cima da carga? Isso perturbou ele. E daí o Born-Infel fizeram um desenvolvimento que Dirac adotou. Dirac trabalhou bastante em cima da teoria de Born-Infel porque satisfez a ele um grande anseio, que era compreender por que que o campo, não é assim como o campo deixa de ser singular e passa a ser máximo. Só que essa visão ficou um pouco abandonada na década de 60, porque a gente começou a entender que tem um outro mecanismo por trás da massa das partículas, que é o mecanismo de Higgs. Quando o campo de Higgs entrou em ação, você começa a entender que a massa de uma partícula não é tanto função dos campos que essa partícula gera, porque se ela gera campo, ela gera energia. Então, a partícula tem associada, assim, um campo. Se eu tenho um elétron, ele gera um campo, que é o que? Que é a carga do elétron sobre o 4π, que são 0N2. Esse é o campo do elétron. Mas aí todos nós sabemos que se um campo eletromagnético existe a todo campo eletromagnético, nós podemos associar uma densidade de energia. O meio de Higgs com zero é 2, campo elétrico ao quadrado. Então, essa é a densidade volumétrica de energia acumulada nesse campo eletromagnético. Então, aqui vai dar um fator E2 e aqui vai dar um L4. E aqui vai sair um Y0, né? Tirar esse quadrado aqui, de Y0 ao quadrado, de Y0, e aqui fica um 16π232πh. Então, é mais ou menos isso aqui. Então, nós temos essa associação aqui, de que isso aqui deve ser a densidade de energia associada ao elétron. Aí eu penso o seguinte, se o elétron, aquele modelinho da época, né? Se o elétron é uma carguinha que tem uma extensão do espaço, tem um raio definido, raio do elétron. Então, eu vou integrar o somente zero até o raio do elétron. Eu vou integrar essa densidade de energia. Claro que as coordenadas angulares vão ser integradas, vai dar um ângulo sólido, nada depende muito de teta, de fio aqui. Mas, basicamente, o que a gente vai ter de importante vai ser integrar o radial, o R2, o elemento de volume, e esse 1 sobre R4. Então, eu tenho esse R2 aqui, me dá o R2 aqui. Então, a gente tem uma grande diferença. Então, como é que eu vou calcular a energia, a alta energia do elétron, né? Se ele diverge na origem? Então, com a teoria de Corívia, o campo deixou de divergir na origem. O campo passa a ter um caráter, que é, o campo de uma carga na origem é sobre o 4I. Epsilon zero, a isquadrada de R4. Mais um parâmetro aqui, que tem dimensão de comprimento. que é colocado no teoria. Toda teoria tem que ter um parâmetro, né? Uma teoria sem parâmetro não existe. Não pode gerar física a partir do nada. Então, nós temos um parâmetro. Então, está aqui. Então, se você elevar isso aqui ao quadrado, você vai ter integral de... Aí você vai dar, no final do dia, R2 sobre R4 mais A4. Isso aqui é convergente. Então, você pode dizer, ah, beleza. Então, essa energia que o elétron, desse campo que ele gera, a autoenergia do elétron, isso vai ser MC2. E aí eu calculo a massa do elétron em função do raio do elétron. Então, essa é uma visão clássica. Hoje, a gente sabe que a massa não é fruto dessa autointeração. A massa não vem só do eletromagnetismo. Nós partimos com interação forte e partimos com interação fraca. De onde é que vem a massa? Onde está a massa do elétron hoje? Segundo o modelo padrão, a massa do elétron vem do campo de Higgs, que está constante de Ucala, que apopa o campo de Higgs ao campo de elétron. Então, hoje a gente entende que 99,9% da massa do elétron estão vindo do mecanismo de Higgs, estão vindo as custas do bóson de Higgs. Os 0,001% vêm dessa autoenergia. Então, nessa época, a questão do campo ser infinito na origem doía. Doía porque você fala, como é que a energia... A massa da partícula é finita e o pessoal já... A massa vem dessa autoenergia. Eu vou identificar a energia que a partícula produz por fato de ter carga elétrica, a massa. E aí você entrava num outro dilema. E se a partícula for neutra? Se ela não gera campo elétrico? Como é que eu vou associar a massa dela? Nessa época, claro, ninguém conhecia nenhuma partícula neutra. só e no 32 que apareceu o neutro. Mas aí você tinha vários conflitos para poder associar... Quer dizer, no fundo tinha uma origem eletromagnética para a massa. Então, aí, Borníferl ganhou espaço um pouco por causa disso, porque ele deixou de dar um campo divergente na origem e passou a dar um campo finito na origem. Máximo. Máximo na origem, né? Quer dizer, o campo de Borníferl... Mas eu acho que esse é um gastrofile poderoso... Daqui... Deixa eu te escondir, só vai. Daqui pra cá, ele começa a coincidir com o máximo. Mas, para distâncias muito próximas da própria carga, o campo tem esse caráter. Ele é máximo na origem, que é esse valor aqui. E é zero. Ele vai valer E sobre 4π. Epsilon zero é A2. Então, se associa esse parâmetro aqui ao valor máximo do campo. E a própria teoria eletromagnética, ela te dá quem é esse valor máximo do campo. Porque a gente sabe das constantes fundamentais da natureza. Se a gente confuser a massa do elétron ao quadrado, vendo a velocidade da luz à terceira potência, sobre E no elétron vezes H cortado, isso aqui é um campo elétron na faixa de 10 elevado a 17, ou 10 elevado a 18 newtons por clube. Então, isso aqui é um campo elétron intrínseco à natureza. Com a massa do elétron, você consegue gerar... Tudo é constante fundamental. A massa do elétron, a carga do elétron, a constante Planck, e a velocidade da luz. Se a gente tem aqui C2, isso aqui gera um campo magnético bastante alto. Se a gente tem a dimensão de campo magnético, dá um campo magnético na faixa de 10 elevado a 9. Aí está. Então, o campo magnético é hiper-hiper astrofísico, super monstruoso. Então, Borne associa o campo elétrico máximo e determina o valor dessa A. E esse A aqui, então, acaba sendo calculado em função da carga do elétron, da massa do elétron, da velocidade da luz e da constante de quadro. Certo? Isso resolve o problema dessa forma. É, essa é a primeira coisa que eu vou colocar em relação àquilo. É como você poderia calcular se você... Ah, tá, você tem um ponto. Mas se você distribui, você já não tem mais uma singularidade. Como é que você calcula ele? Está explicado, está no curso, depois eu dou uma olhada. É legal. E a segunda questão é, então, se a gente tem uma coisa gerando um campo, e a gente fala, tudo bem, ali na origem, a priori, tem uma singularidade. E se a gente pensasse o contrário? Se a gente tem um campo e para cada singularidade a gente associasse... Faz sentido associar cada singularidade um campo com uma partícula, com uma coisa genérica? Faz, faz, faz. Quer dizer, quando você estuda a matriz S, a matriz S é muito poderosa. Quando você estuda a matriz S, você já é matemática, vai estudar a estrutura analítica da matriz S, a matriz S é um objeto que depende de variáveis complexas, é uma função complexa. Então, você vai encontrar, você tem polos, tem portes de ramificação, tem pontos de ramificação, tem superfícies de ímã associada a ela, tem zeros. Então, você associa todas essas estruturas analíticas da matriz S a processos físicos. O polo, em geral, corresponde a uma partícula. O corte de ramificação corresponde ao limiar para a geração de um novo processo. Os zeros correspondem a estados ligados. Então, você pode sempre associar zeros e singularidades de certas funções a situações físicas. Partículas, processos, estados ligados, estados virtuais, que decaem em um tempo muito curto. Então, em um campo, nós vamos aprender justamente isso. Quando a gente pegar um campo e tirar a função de green em um campo, nós vamos ver. Vamos olhar os polos da função de green, que são singularidades. Onde a função de green explode. Depois, se a função tem polo, ela tem resíduo no polo. Se o polo é simples, se o polo é duplo, se o polo é múltiplo, eu posso ter ghost na teoria, eu posso ter partícula com probabilidade negativa de existir, eu posso ter tachyon. Então, nós vamos aprender a tirar a função, isso faz parte do curso, uma técnica de pegar o campo, tirar a função de green, da função de green você faz uma leitura da analítica dela. Vai ver polos, vai ver zeros e vai ver, por exemplo, resíduos. Recentemente, a coisa de um ano atrás, saiu um teorema com um resultado muito interessante, impactante mesmo na matéria condensada, que foi a evidência em laboratório de zeros de função de green, que o pessoal associou na matéria condensada a uma estrutura chamada Amparticles, que é uma estrutura que foi prevista pela física de partículas. É alguma coisa que não é nem partícula nem onda, é um estado intermediário da matéria chamado Amparticles, e na matéria condensada já se pode ter evidências que isso possa existir, usando justamente zero da função de green, que é um teorema fundamental da matéria condensada chamada Teorema de Luz de Green. Então, essa que você falou faz sentido. Então, aqueles campos que o senhor disse que talvez não pudessem ter associado a partículas seriam campos que seriam muito razoáveis, muito suaves, e que não tenham essas singularidades... Ele não tem cola. Se ele não tem cola, ele não pode ter partículas. Exatamente. Você pode ter um campo sem cola. E você reduz tudo isso, então, ao estudo das funções... É, você reduz isso ao estudo das chamadas funções de green. As funções de green em teoria de campo, elas nos permitem compreender justamente todos os processos que foram movidos. Criação de partículas, decaimento... Por exemplo, se você, no modelo padrão, cria um bóson de Higgs, lá no LHC, você tem a colisão, os quarks se liberam, geram bastante energia, você cria um bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs decai em dois fótons. Ou esse bóson de Higgs decai em dois e zero. Esse processo de decaimento do bóson de Higgs em dois fótons, que foi o que o pessoal pensou o LHC em 2012, ou o processo de decaimento do bóson de Higgs em dois e zero, esse processo de decaimento é um processo associado a um pólo de uma função de green, mas esse pólo correspondendo a uma partícula que tem uma parte imaginária na massa. Então, uma parte imaginária na massa dessa partícula é que dá o tempo de decaimento da partícula. Então, essas coisas todas são interpretadas. Uma boa, digo assim, para quem não fez ainda ou quem vai fazer um curso muito importante para todos nós da física. Primeiro, claro, obviamente a álgebra linear, que é muito, na minha opinião, é mais importante do que o cálculo, no sentido da compreensão. Porque cálculo é calcular. E aí o computador pode fazer para você. Mas a álgebra linear tem um processo que é pensar que não é só calcular. Calcular o computador calcula. Mas tem umas coisas que são, você tem que saber como conduzir certas coisas em álgebra. Representações de grupos, simetrias, isso é muito fundamental. Isso aí, quer dizer, se você sabe, você pode instruir o computador para fazer para você. Mas nem sempre você encontra isso em pacote pronto. Então, teoria de grupo e álgebra são fundamentais e análise complexa. que é mais profunda. Claro, saber variar complexa, integrar com o resíduo, expansão em série de Lohan. Tudo isso aí é o béabá que a gente tem que saber fazer mesmo. Para não ser considerado eletrado. Mas, mais do que isso, é um bom curso de análise complexa. Isso é muito importante para poder fazer uma boa teoria de campo, para você saber exatamente. Porque, às vezes, você perde questões em teoria de campo, tem que compartilhar, tá bom? É, mas é um curso importante. Porque todas essas questões de analiticidade, tudo isso aí, cara, é fundamental. Corte de ramificação, extensão analítica, né? Continuação analítica. Tudo isso é fundamental em teoria de campo, tá? Posso continuar a concordar esta história? Não, eu tenho uma pergunta que quiser. O curso está quase acabando, pelo menos aí. Fala aí, Mário. Consegui? Eu volto àquela questão da, a questão da massa ser retirada como energia. Isso aí. Isso aqui é do barnífero? Isso. Você lembra de ter botado no quadro? O Dira, quando botou em energia, ele viu mais ou menos. Isso. Então, ele estava vendo, tentando ver daquela forma, tirar a causa daquela forma, né? Vai, vai. Vai falar um pouco, Mário. Bom, então, a questão que hoje em dia, a gente está com esse prisma da massa aqui do mecanismo de Higgs. Isso. Hoje em dia, a gente tem essa visão, né? É. Você não acha que é muito mais poderosa essa visão de tirar a massa, vamos dizer, se você dizer, bom, eu tenho um campo eletromagnético, que ele formou uma energia, e aquele elétron, vamos dizer, que está carregado, que está com uma massa, associado, em princípio, vamos dizer assim, associado ao campo eletromagnético. Então, a massa deveria ter, pelo menos uma parte daquela massa, vindo daquela energia. Claro, mas ninguém tirou esse método. Uma parte da massa dentro daquela energia. É. Mas isso, digamos, o Higgs entra com uma outra porta para essa coisa, né? E, digamos, fisicamente seria muito mais sensível tirar a massa da energia dos campos eletromagnéticos, e isso seria, vamos dizer, infelizmente a física, nem sempre é intuitiva, né? Física não é sinônimo de intuição, nem sinônimo de senso comum. Mecânica quântica, né? Se a gente não souber mecânica quântica, a gente não vai conseguir. Alguém nasceu quântico? A gente já nasce do estotélico, a gente não nasce nem newtoniano, né? A gente já nasce pensando que força e velocidade. A gente até desconstruir que força e aceleração, desconstruir velocidade e aceleração, a gente já leva o tempo. A gente erra pra cacete, apanha. Depois, né, introduzir assim, ter um pensamento, você desenvolver uma intuição para mecânica quântica, também não é uma coisa óbvia. Você é adestrado para poder pensar de acordo com os princípios da mecânica quântica. E aí, a questão que a gente coloca é essa. Essa é uma questão, vamos dizer assim, muito clássica, né? A massa é relatividade especial. Massa é energia. É igual a emissão, beleza. Eu vou associar massa a alguma energia. A energia vem do campo. Mas o que a gente foi entendendo ao longo do tempo, Dória, é que o campo não é só o campo eletromagnético. A partícula não tem só interação eletromagnética. Quer dizer, até 1960, você pensava que o elétron, ele emitisse e absorvesse apenas fótons. Essa era a visão que a gente tinha até 1950. Elétrons absorvem e emitem fótons. Depois, com o desenvolvimento dos aceleradores e até mesmo o desenvolvimento de teóris, você começou a entender que elétron pode emitir e absorver neutrino. Depois, então, quer dizer, já é uma novidade, mas aí o neutrino não tem interação eletromagnética. Então, o elétron, ele tem alguma interação, alguma energia associada a um outro tipo de interação que não é só interação eletromagnética. Então, tem uma parcela de energia, de interação eletromagnética que o elétron carrega. Mas ele também tem uma parcela de energia associada a outras interações que ele tem. Por exemplo, a interação fraca. Ele não tem interação forte, mas ele tem interação fraca. Então, o elétron, por exemplo, até 1960, ele só emitia e absorvia fótons. Agora, a gente sabe, o elétron emite e absorve o neutrino. Depois, com a nossa compreensão um pouco mais aprofundada, da filoria que está lá, da filoria eletrofraca, a gente sabe, elétrons podem emitir e absorver bósons de Higgs. Elétrons podem emitir e absorver bósons de zero. Elétrons podem emitir e absorver W mais e W menos. Então, o elétron começa a ter agora uma série de novas interações. Será que essas interações também não contribuiriam para a massa dele? Mas é que tem que manter aqui tudo. Então, até aí, você acha isso razoável? Ou você já acha que isso aí ia sair do esquema, assim, de uma física mais tradicional? Eu acho que, justamente, a massa devia ser a alta energia dos campos que aquela partícula foi capaz de trocar. Então, quais são as partículas? Você concorda que ela pode trocar neutrino? Pode. Você acredita? Isso não é tão fora do senso comum. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo novas interações. O mundo não é só eletromagnético nem gravitacional. O mundo tem interação nuclear. Então, a gente foi descobrindo. O elétron tem interação nuclear fraca. Na interação nuclear fraca, ele pode trocar neutrinos. Ele pode trocar Z0. Claro que o Z0 é muito robusto, muito macio. Para ele trocar um Z0, cara, é um parto violento. Mas é uma probabilidade baixa. Mas ele vai lá e troca o Z0 dele. Trocar um boson de Higgs, que é mais massivo ainda, depois ele se esprende para cacete, mas manda lá o Z0 dele também. Vai lá o Z0, sai lá o Higgs. Processo com probabilidade baixa, porque ele tem que emitir uma partícula extremamente massiva. E ele tem quanta massa? Ele tem 0,5 Mb. E ele precisa expelir uma partícula que tem massa de 125 G, ou seja, uma partícula que é 6 ordens de grandeza. Então, de onde sai essa energia? Do momento que você dá ele. Então, por isso, você bota o elétron no acelerador. O acelerador faz esse trabalho para você. Dá toda a energia que o elétron precisa para poder começar a parir um Z0. Aí, vale o Z0. Vale o Z0, o Z0 mostra que ele tem uma nova interação. Então, isso aí é alguma energia que o elétron intrinsecamente tem também, que faz ele interagir fracamente. Isso aí vai contribuir para a massa dele também? Vai. Aí, tudo bem. Agora, por que o boson de Higgs entra em cena? Se descobriu também a nossa visão de um modelo padrão. Quer dizer, eu estou falando assim, dentro da catequese do modelo padrão. Então, me julguem pelo modelo padrão. Não são ideias minhas, são ideias do modelo padrão. O modelo padrão diz que, para eu compreender, dentro da visão do modelo padrão, para eu compreender o fenômeno eletromagnético e o fenômeno fraco, eu preciso ter um campo novo na natureza, que é o campo de Higgs. O campo de Higgs tem partícula. A gente vai mostrar. Associado ao campo de Higgs, poderia não ter partícula. Não, mas ele tem partícula, que é o boson de Higgs. Por isso que o Higgs ganhou o prêmio Nobel, porque ele mostrou que o campo de Higgs tem partícula. Até então, o pessoal achava que o campo de Higgs fosse só um campo. Higgs pescou a partícula do campo, deu crédito para ele. Então, esse campo tem partícula. E esse campo é fundamental no processo de troca, de troca dessas partículas. Então, você começa a perceber que a origem de tudo está no boson de Higgs. O modelo padrão te joga, está tudo, ele atribui o boson de Higgs. Então, quer dizer, a massa, o fato do elétron ganhar massa, o fato dos quadros terem massa, o fato de aparecer massa no modelo padrão, é a função do mecanismo de Higgs. Então, você desvincula um pouco essa construção de que a massa vem de alguma energia que a partícula tem. Você precisa, talvez, de um campo externo, quer dizer, você atribui a esse campo externo o fato do elétron ganhar massa. Então, essa é a visão. Vamos discutir isso aqui ao longo do curso. Não precisa concordar. Mas a visão é essa que a gente tem hoje. Então, o mecanismo de Higgs é que gera, praticamente, a massa do elétron. Mas eu pergunto para você fazer o seguinte. Você está colocando a tua catequese é que o campo é o início do universo. Vamos pensar assim, né? Então, antes de ter massa, de ter carga, de ter espinho, essas qualidades que fazem o universo, ter o cedo patífico, você teria campos. Isso. Certo? Então, vamos dizer, daí a gente pergunta o que que seria massa, por exemplo? Então, massa é uma coisa independente de campo? É M apenas? Então, tudo bem. Essa questão é importante. E essa questão está bem dentro do curso. Quando a gente for falar da relação entre campo, partícula e massa, a gente vai falar de concarreta. E aí, a gente vai falar por que a gente associa massa é essa campo. Então, vamos levar essa questão para depois. Essa questão está dentro do curso. Então, eu vou continuar aqui no contexto, tá? Então, em 1931, a gente conclui que é preciso criar um novo campo, que é o campo de Dirac. Então, dessa maneira, a gente já tem um segundo campo que vai ser quantizado, que é o campo de Dirac. Então, esse campo aqui, segundo os resultados de 1931, ele vai descrever elétrons e cósmicos. E esse campo aqui vai poder interagir com cósmicos. Vai poder interagir com o campo eletromagnético. e o setor eletromagnético vai estar descrevendo cósmicos. Então, nós já temos condições, a esse ponto, em 1931, descrever uma teoria de elétrons, pósitrons e cósmicos. Então, isso aqui foi a primeira teoria de Campos que se formulou, porque o W é completamente formulado, mas é a QED, que é a eletro-dinâmica quântica. Ela vai tratar da interação entre os elétrons e as suas antipartículas e os cósmicos. Na verdade, o grande, assim, o primeiro CHUM, mesmo, significativo na QED, foi em Licofei. Ele até partia, né, nos conhecemos, porque ele pegou o Tiraque, Maiorana, aí está o Tiraque, Ferre e Maiorana. Mas Ferre é que escreveu o primeiro trabalho, assim, que configura, né, uma eletro-dinâmica. Só foi esse trabalho da Licofei, aí, em 1931. Aí, como muito, até criou os Estados Unidos, ele estava na Náquil, estava na Roma ainda, mas foi lá esse curso lá. E aí saíram, saiu esse tratado aqui. E ele faz referência o tempo todo a Tiraque e tal. Então, quer dizer, é um curso que não é uma coisa que ele sabe de maneira dele. Ele apenas deu uma arrumada melhor naquilo que estava meio de parte. A quantização do foco, a quantização do campo de Tiraque, ele entrou, então, com a quantização do que seria o início da QED. Claro que a QED foi tomada no final da década de 40, por Feynman e Schwing. Por enquanto, já se tem, na década de 30, uma primeira formulação da QED. Então, essa, sim, é uma teoria quântica de Campos, onde tudo é quantizado. Tem o campo do elétron e do pósitron, e tem o campo do fótron. Quer dizer, o campo de Tiraque desperda elétrons e pósitron por causa da associação de partícula e antipartícula dentro do mesmo modelo. Partícula e antipartícula convivem no mesmo campo. Mas, como o fótron é o próprio antifótron, aqui é o chamado de um fótron. Se houvesse um antifótron, o campo de Marte iria escrever o fótron e o antifótron. Não tem antifótron, o próprio fótron. Então, esse é o primeiro momento em que a gente tem uma teoria de campo. Então, a teoria de campo já nasceu muito associada com o elétron compósito, com o fótron, que eram as partículas da época. E o próton. O trabalho de Tiraque, de 1930, sobre o próton, no Deitch, que já tem alguns cursos aí, e esse trabalho já é uma primeira indicação de que Tiraque também está procurando o campo do próton. Mas aí, em 1933, quem introduz realmente o campo do próton era Henrico Fermi. O Fermi foi uma pessoa que soube ler com bastante atenção e respeito os trabalhos do Tiraque, enquanto o Fermi, enquanto o Pauli, que gostava de fazer a xingalha do Tiraque, de a xingalha de autista, que tudo o que ele fazia era uma loucura, que a física teoria tinha entrado no maior momento da sua história por causa dos trabalhos do Tiraque, Henrico Fermi soube ler os trabalhos do Tiraque com atenção e o Tiraque é o melhor. Henrico Fermi, então, percebe que o decaimento beta do nêutron é uma nova física. Não é simplesmente uma física nuclear, no sentido da interação forte, mas é uma física nuclear nova, com uma nova interação, que é um campo de força fraca. Uma força que não vai unir, que não agrega a matéria, mas que desagrega sempre a matéria. É uma força de recomposição. E aí ele produz, vai entender, ele propõe uma teoria para as interações fracas, em 1933, esse trabalho dele faz uma nova força na natureza, e ele propõe uma teoria quântica de campos para descrever esse novo processo da natureza. Então, ele introduz um campo para o nêutron, introduz um campo para o próton, trabalha com o campo do elétron, e Pauli já tinha falado, em 1930, que esse processo deveria ser acompanhado da emissão de uma partícula que ninguém tinha detectado, que era o neutrino. Então, Pauli entra com o neutrino como uma partícula hipotética, que só foi de coberta, que foi em 1925, praticamente 25 anos depois. Pauli propõe o neutrino em 30, 31. Então, o neutrino só faz... Mas aí o pessoal já adotou, vamos fazer física de neutrino sem neutrino? É possível, né? Mesmo em Dirac, vamos fazer física, vamos fazer a feijoada sem feijão? É possível para Dirac? É possível. Então, para eles, vamos fazer física de neutrino sem neutrino. Bem, neutrino deve existir algum dia e vai aparecer. Então, Henrico Oferme coloca aqui todos esses campos. Ele quantiza, então, ele introduz um campo para o nêutron, um campo para o próton e para o antipróprio, um campo para o elétron e para o pósito, um campo para o neutrino e para o antipróprio. Ele faz uma teoria pântica para a interação fraca. Então, foi o primeiro momento em que a QED se vê sendo o paradigma de um outro tipo de físico, de um outro tipo de interação, que é a interação fraca. Então, Henrico Oferme, como ele conhecia bem a QED, ele tinha um caráter experimental muito, uma visão fenomenológica muito forte, nesse ponto, ele Dirac era muito focado para a visão abstrata. O Henrico Oferme, ele era um cara muito visável. Apesar de ele saber muito a teoria, ele se fez notar na Itália pelo conhecimento que ele tinha de matemática, mas ele acabou se revelando um grande vírgula mental. Então, essa visão teórica dele, essa visão fenomenológica dele, fez que ele, por exemplo, associasse o, vamos dizer assim, tipo, o cenário, o formalismo, o approach da QED, para uma nova interação, coisa que o Dirac poderia ter feito, mas não fez, porque o Dirac tinha uma visão assim, muito gostava de pensar em uma coisa só. E Henrico Oferme entendeu que a interação fraca era uma questão muito importante, mas essa foi uma visão também muito pioneira, porque quando ele submeteu o QED em 2013, ele tomou o erro, porque a própria Nature achou que o trabalho dele era fora da realidade, e recusou o trabalho dele. Então, o trabalho dele foi recusado por ser considerado um trabalho fora dos parâmetros da realidade da época. Mas ele continuou em cima disso, e aí a coisa se afirmou. Acabou que essa teoria aqui só foi substituída pela teoria deletrofraca lá no meado dos anos 60. Então, essa teoria vigorou forte na física por bem 35 anos. Então, foi nesse momento também que a teoria de Campos ela encontra um outro momento de associação muito forte com a física de partidos, que é a teoria de Campos como sendo um instrumento de cálculo, um instrumento de fazer previsões teóricas e descrições da física de interações fracas também. Então, a década de 30, ela se fecha com a teoria de Campos, né? associada... Bom, associada... do ponto de vista quântico, né? A teoria clássica de Campos já estava claro que estava associada com a gravitação, que é a formulação de Einstein da gravitação, uma formulação de Campos clássico, um campo gravitacional clássico, não tem nada de quântico ali, mas eu estou falando mais do aspecto da teoria quântica de Campos. Então, a teoria quântica de Campos, ela se firma até o final da década de 30, com uma boa teoria de Campos para descrever a interação eletromagnética e para descrever a interação fraca. A esse ponto ainda não fala-se de interação eletrofraca, são dois campos de força destinos, mas se buscando justamente um formalismo universal que descrevesse as duas físicas da mesma maneira. Aqui, a constante fundamental é a constante de estrutura fina, que é a adimensional, e aqui é a constante de Fermi, que tem dimensão de massa menos 2, o que fez com que o próprio Henrico Fermi falasse, se a minha constante de acoplamento fundamental, diferentemente da que é a adimensional, alfa é 1 sobre 137, mas a constante Fermi, em termos de cómico, associada à interação forte, tem uma constante fundamental na interação fraca. Então, tem uma constante fundamental, que é a constante V. Ela está presente em todos os decaimentos, tanto no decaimento beta do neutro, como no decaimento muro, que é um decaimento fraco, um decaimento elétrico, um decaimento elétrico no primeiro muro. Outros processos fracos, por exemplo, como o decaimento beta inverso, que é o neutro bombardeados por neutrinos, dando prófis e elétrons, que você pode chamar decaimento beta inverso. Então, esses processos, são todos processos difíceis de interações fracas, que estão muito bem em primeira aproximação, até o nível de precisão que se tinha na época para se medir esse fenômeno, está muito bem escrito, por essa teoria de Fermi, que traz interações fracas, baseada na eletro dinâmica quântica. Então, essa constante aqui, chamou, dentro de todos esses processos, eles marcaram a presença dessa mesma constante. Essa constante aparecia como uma constante universal dos decaimentos dos processos fracos. Mas o Fermi ficou incomodado, porque ela tem dimensão. Então, uma constante fundamental com dimensão de massa, a menos dois, pode estar indicando, se tem uma massa numa constante fundamental, pode ser que essa massa, essa constante, não seja tão fundamental. Porque ele achava que a constante fundamental é a constante estrutural dele, é 1 sobre 137, essa é a adimensional. Parece sequinha, uma constante limpa. mas se uma constante fundamental tem dimensão, deve ter um processo por trás disso. Então, ele achava que, realmente, a física de interações fracas, em primeira aproximação, seria parecida a qualquer D, mas alguma coisa nova deveria vir. Foi a mesma coisa que aconteceu com Bohr. Bohr fez o modelo atômico dele em 1913, mas ele sempre falou, vem uma teoria por aí. Isso não é uma teoria, isso é um modelo. Isso é a primeira abordagem de uma teoria mais completa. De fato, apareceu a referência quântica em 1925, né? E Dirac, até o Fermi, a mesma coisa. Ele sabia que tinha que vir uma teoria mais completa, mas, aprendendo que ele morreu antes, ele não chegou a ter teoria eletrofraca, que eu falo um pouco antes, bem antes, né? Mas foi, então, quando a teoria de campo começou a ganhar credibilidade na área da física de partículas. Realmente, tantos quânticos são a melhor abordagem para nós descrevermos partículas elementares. Esse é o pensamento da década de 30, é o pensamento que passou pela década de 40, e entra na década de 50, com essa... Na década de 50, começam a aparecer novidades que vão começar a provocar a teoria. Eu vou... ... 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 O que vai chegando de novo, o que vai fazer com que a teoria não se enfirme mais aqui? Então, em 1949, bom, durante a... Claro, ninguém parou de pensar durante a guerra. Durante o período da década de 40, teve o trabalho nos interesse de tirar. Por exemplo, fez um trabalho memorável em 1948. Ele faz uma QED, agora, para monopólos magnéticos. Porque quando ele quantiza o campo eletromagnético aqui, ele quantiza o campo eletromagnético sem monopólos. Então, ele quantiza o campo eletromagnético usual, associado às equações de Maxwell na sua forma usual. Em 1948, Dirá traz um trabalho muito interessante, que é a quantização de uma eletrodinâmica quântica, que na verdade faz uma teoria de campo, uma teoria quântica de campo, para monopólo dinaminético. Uma coisa que o Cão não tinha. Essa questão ficou no ar. Essa questão foi retomada em 65. Essa questão, Salan trabalhou nessa questão com Cabipo em 65. Essa questão andou pela década de 70. E essa questão, ela foi, mais ou menos, compreendida no início da década de 80. Uma questão, mas Dirá lançou essa linha de trabalho nova, que é a teoria quântica de campo para monopólos magnéticos. Então, isso aqui também foi uma coisa importante, porque associou, criou-se, como é que a teoria de campo, quais são as modificações que a QED teria que sofrer para poder acomodar monopólos magnéticos. um debate em que já há um grau de satisfação em compreender. Porém, o debate é tal que há diferentes formas de encarar a questão. Essa questão foi muito presente lá em Trieste, porque o professor Salan trabalhou nisso bastante, entre 80. Ele tinha feito um trabalho interessante com Cabipo em 65, retomou a questão, mas tinha outros grupos trabalhando nos Estados Unidos, lá na New York University. Eu esqueci o nome do professor, agora já está até aposentado. Ele trabalhou nessa questão também. Foi uma das pessoas que deu muito impulso à compreensão da teoria quântica de campo de monopólos magnéticos. Bom, então, foi uma coisa interessante. Claro, teve um trabalho interessante na teoria quântica de campo do início da década de 40, que foi a demonstração do teorema da conexão entre espinha e estatística que Paolo fez. Vamos colocar aqui como resultado importante também do desenvolvimento da teoria quântica de campo de 1941. Teorema de espinha e estatística. Bom, aí a gente chega em 1949, com realmente sim, em 1949, 1950, a gente poderia dizer com o primeiro momento de cacifar forte mesmo a creta dinâmica forte. Foi o trabalho que tinha. Quando eles realmente formulam a QTB e Schwinger faz o resultado mais importante ainda. que mostra que a teoria que Gerardo tinha previsto, que a gente sabe que tem uma razão giromagnética para o elétron. Vocês sabem como resultado também deu muita força à teoria de Campos, que foi o momento magnético do elétron. A gente sabe aí das nossas mudanças da quântica. A razão giromagnética do elétron, que a gente chama também de Tator de Landet. E aí, a gente tem aqui o espinho do elétron, né? G, N, sobre 2N. E aqui, o espinho da partida. Então, no caso do elétron, o espinho do elétron é meio de H cortado. No caso do elétron, o espinho do elétron é meio de H cortado. Então, isso é a razão giromagnética. É sobre 2N. H combinado sobre o espinho. Então, isso seria o momento magnético do elétron. Quer dizer, aquela unidade mínima de magnetismo que o elétron tem que é a mecanica guante do elétron. Então, o momento magnético do elétron é a razão giromagnética do elétron é H cortado sobre 4N. Só que o valor experimental é exatamente H cortado sobre 2N. E a equação de Dirac, calculo isso aqui. A gente viu aqui no curso, quando a gente termina, quando a gente faz uma investigação na equação de Dirac, a equação de Dirac prova que, realmente, a razão giromagnética do elétron é 2. A mecânica quântica tradicional tem que colocar isso na mão. A mecânica quântica Dirac dá esse valor 2. Então, isso aqui é 2. Isso aqui, no final do jogo, é para nós, é H cortado sobre 2N, que é o magnetônio do elétron. Que é a unidade de magnetismo elétron. Magnetônio do elétron é aproximadamente 10 a menos 10, né? Então, esse valor G é igual a 2. Schwinger, usando a eletrodinâmica quântica, a qual ele ajudou a desenvolver a época de 40, a mecânica quântica que faz, como nada, ele faz o primeiro cálculo e ele mostra que a teoria quântica de Campos induz um efeito novo que a mecânica quântica não contaminiza. Para a mecânica quântica relativística, G calculado pela equação de Dirac é exatamente igual a 2. Então, G igual a 2 é a equação de Dirac, quer dizer, mecânica quântica relativística. Ela me dá G igual a 2. Então, criou-se uma grandeza física, que a gente chama de anomalia do momento magnético, a gente pega gêneros 2 sobre 2 e define essa grandeza aqui, chama essa grandeza aqui de anomalia do momento magnético do eletro. Qualquer partil, tem essa grandeza. G menos 2 sobre 2. Essa grandeza é muito importante hoje em dia. Essa grandeza é uma grandeza capaz de revelar, por exemplo, físico também no modelo padrão, pode revelar efeitos e unificar. Essa grandeza é uma das grandezas importantes hoje em dia na física, tanto de partidos quanto de campo. O senhor quer um número? O senhor trouxe no papel a última vez? porque eu não estou aqui. Até que eu vou botar aqui. Agora eu vou botar aqui. Então, esse valor aqui, segundo a mecânica quântica relativística, essa anomalia, então, do ponto de vista da mecânica quântica relativística, essa anomalia é zero, porque a mecânica quântica de Dirac não dá 2.000, ela dá 2.000 para zero, 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 zero. Dá zero. Mas, também, o Schwinger, compreendendo a elétrica quântica, ele fez o seguinte, ele pegou, tá? Anomalia, quer dizer, o distinto valor G do A2 e do A não. Então, se o elétron deixa de ser uma partícula quântica e passa a ser um campo quantizado, quando eu vou para a abordagem de campo, como eu falei com vocês, quando eu saio da partícula e vou para o campo, o campo se estende, eu começo a ver umas coisas que a mecânica quântica da partícula me deixa ver. Então, Schwinger viu o primeiro resultado aí. Ele viu que a anomalia do elétron, do ponto de vista daquele, passa a ser 2 mais alfa sobre 2.000. O ponto de alfa é a constante de estrutura F. A constante de estrutura F não é 1 sobre 137, vai ser cada órgão de 10 a menos 1, 10 a menos 2. Isso aqui é da ordem. Então, o fator já, na parte de 0,1 vezes isso aqui, é alguma coisa como se fosse 0,001. Alguma coisa. Com licença, deixa eu fazer isso aqui. Esse valor, na verdade, né? Então, esse valor aqui é a anomalia, né? Então, a QED já aponta para um desvio. E o experimento mostrou isso logo imediatamente. Do ponto de vista experimental, a gente sabe que esse valor é um valor muito apurado. O Gêneros 2 sobre 2, ele é na parte do elétron, né? Ele é aproximadamente 0,001, que é o que o Schwinger calculou. 1, 5, 9, 3, 5, 2, 4, 8, 3, 4. Queria calcular 2 até a décima parte. Oi, fala. Só ali. Deve ser diferente, né? Oi? O 2 mais deveria ser diferente. 2 mais. O Aê é... Ah, desculpa. Perdão. Obrigado. Isso aqui é a alfa. A alfa sobre 2. Então, G menos 2 sobre 2. O A, quer dizer, na verdade, o G, vamos colocar aqui o G, é 2 vezes 2A. 2 vezes A não é malia. Mais, quer dizer, o valor 2, que é o valor tiraquiano, o valor da mecânica quântica, mais 2A. Quer dizer, isso aqui é mecânica quântica. Obrigado pela correção. Isso aqui é mecânica quântica relativista. Isso aqui é teoria quântica de campo. Então, a teoria quântica de campo começa a dar resultados que batem com a experiência que, bom, existe algo além da mecânica. Realmente, aprender faz sentido. Então, esse primeiro cálculo foi feito, cálculo tirado, e essa grandeza está sendo calculada até hoje. De vez em quando, ela tem os picos de produtividade em cima disso. Essa grandeza foi calculada. Esse segundo cálculo quem fez foi em 1958, depois teve o cálculo no início da década de 70, década de 80, o último valor dessa grandeza foi calculado agora em 2012. O resultado mais preciso foi calculado até a décima quarta decimal. E aí, a gente começa a entender que, na décima terceira casa decimal, a contribuição para o magnetismo do elétron já não vem mais do elétron. Vem na interação quarta. Então, a gente já começa a perceber que, nas casas de maior precisão, é uma física que não é eletromagnética que está dando magnetismo ao elétron. A origem desse magnetismo lá atrás do elétron vem dos bósons carregados, da interação fraca, porque o elétron troca bósons. Então, o elétron ganha magnetismo por processos fracos e também porque o elétron pode interagir indiretamente com os quartos. Então, na interação indireta, o elétron não dirá que interage diretamente com os quartos. Ele não tem interação forte direta. Mas, indiretamente, o elétron pode emitir um forte. O elétron manda um forte. Esse forte interage com o quarto. Os quartos são caros. Ele interage com o quarto. Depois que esses quartos interagiram com os fortos, depois que esse forte emitido pelo elétron interagiu com os quartos, esse mesmo forte pode interagir com o elétron. Então, o elétron já recebe o forte e já trouxe uma informaçãozinha da interação que ele teve com os quartos. Então, isso, indiretamente, vai dando magnetismo ao elétron também. Então, isso só a gente só consegue entender na teoria prática do carro. Do momento que você desmaterializa a partícula igual na partícula do campo, você começa a ver uma física muito mais refinada do que simplesmente você estar pensando na partícula do ponto. Que é uma estrutura, ou seja, um ponto sem estrutura. Isso aí é uma visão muito bruta da natureza. A visão do campo é boa porque ela abre a partícula. Então, você desconstrói a partícula e esse campo começa a ver muito mais coisas. Ele começa a flutuar, interagir com um outro campo e vai trazendo esses efeitos da própria partícula. Então, esse foi um grande momento. Esse foi um grande momento. A gente inicia a década de 50, super campeata, no sentido de que tem física realmente saindo daí. É claro que esse trabalho aqui deles foi muito importante. Ele foi reconhecido só em 65, o prêmio Nobel deles saiu em 65. Mas, já se sabia claramente que isso tinha uma boa querida. E depois... Como é a administração? Como é o Eduardo? O Eduardo? Estava falando com os químicos, o Tomazona e o Farmer que mostraram a real normalizabilidade. Isso. Antes dele, aquele que chegou ao nome, aquele que botou a massa, que botava no campo escalar, o suíço... Isso. Você, o Mario estava vendo... Ah, não, está certo. O que é isso? Estuckelder. 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 Os conflitos que a humanidade tem. Interessante. Bom, então, nós estamos na década de 50, bem assim, bem... bastante... assim, perspectiva de que a teoria de campo realmente é a física para descrever as partículas. Aí, em 51, justamente, em 51, depois do sucesso da QED, que é uma interação de QED, esse trabalho de Schroeder-Tormonase, a QED, de elétrons, pósitrons e fótons. Então, em 51, com a descoberta em 1949, dos mesmos π, π mais, π menos, π zero, apareceu no mundo das partículas, os objetos agora com π zero, carregados π mais, π menos, π zero e π menos. Claro que já tinha, na década de 30, sendo descoberto, os μ, μ mais e π menos, mas os μ são partículas eléctronicas, então, se transforma, se comporta com elétrons. Então, a eletrodinâmica quântica dos μ, é mais ou menos a eletrodinâmica quântica dos elétrons, porque elas são partículas de Schroeder-Tormey, regadas, o protótipo é o mesmo. A novidade foi com a chegada dos mesmos π, em 48, 49, é onde a gente associa o nome do professor César Plath, 48, 49, é descoberta em laboratório, depois é descoberta em Natura, dos mesmos π, e isso trouxe, então, uma grande questão aqui. Foi quando o Dirac sugeriu para o Dirac, ele foi cansado do sono, ele ficou desnoitado na Larpa, não é, sexta? Ele veio para ir para o Dirac principal ontem, ele não quis, ele veio para Larpa, ele não quis ter um bailarinho de Larpa, foi lá para Larpa, ele já sei fazer o quê? Ele deu milho ali na aula, não, 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 se autodestruindo, né? E a mãe dele falou, se o Ceará vai ficar aqui, se é um verdadeiro frágil para a Sultana, já estava lá, já chegava o Ceará de Bandana, a mãe dele falou, eu sou cara, eu sou uma esposa de pegar no aeroporto, de Bandana, ela falou, eu queria o quê? Ela me recomendou, eu sou responsável. Então, você era feito do Dirac municipal, mas veio, a Paléra, o Vitinho, falou que saiu que foi, todo mundo voltou para casa às 10h30, eu estou brincando, sabe que eu gosto de você, ela está brincando. Vamos lá, então, os mesmos π foram descobertos, então, opa, até agora. Agora, a gente tem um bom laboratório para entender a eletrodinâmica de objetos de spin zero. Então, está na hora, de refazer a PED para spin zero. A hora é agora. E aí, ele pega esse trabalho de teste ao Salão, vai ter esse doutorado. nesse trabalho, ele resolve a questão. Isso aí, ó, é a base do campo de Ritz. É daí que nasceu, toda a caminhada para a situação do Salão, começou a trabalhar em cima dessa questão do Ritz. Essa questão, então, foi muito importante, e o Salão, quando resolveu a questão, ele mostrou aspectos completamente nobres na questão da QED. A QED aqui, ela dá elétrons e pósitrons em interação com o fórum. Só. Então, o elétron para interagir com o pósito, o elétron para interagir com o elétron, o pósitron para interagir com o pósito, ou o elétron para interagir com o pósito, na QED, o usual, isso é possível só trocar no fórum. Então, toda a interação, ela está associada ao fórum. O que o Salão descobre na tese doutorado dele, que é um reflexo de que as equações de Maxwell são modificadas, classicamente falando, as equações de Maxwell se modificam, porque agora o spin da carga é zero, é mais velho. Mas, quântica, da teoria quântica, então, ele descobre que os mesmos spin, na interação eletromagnética, que é além desses mesmos, e mais, e menos, trocarem fótons, eles podem trocar fótons, porque ele tem carga. Eles podem ter, a eletrodinâmica induz, que eles também tenham interação entre si, sem trocar fótons, eu posso ter interação entre mais e menos, entre zero, direta, sem intermediação de fótons. Então, ele descobre uma coisa interessante, que, o fóton, ele não é, também, totalmente o agente da interação eletromagnética. No eletromagnetismo de bósonos, que diz que um zero, pode incorrer uma nova interação entre esses objetos, que não é, que não é ligada à carga eletromagnética. Por exemplo, encontrando-se em r, que é uma interação direta, sem, sem, interferência, da carga. O que o senão está descobrindo aqui, é o potencial de Higgs. Claro, na época, ninguém sabia o que era bolo de Higgs, nem se falava, mas, ele descobriu uma coisa, nesse estudo dele, induzido pela eletrodinâmica, que tem uma entidade, claro, ele percebe que isso é importante, ele vai levando essa discussão a quanto, durante a década de 60 e toda, por isso que ele chega lá, ele tem um dos nomes ligados à teoria eletrofragma, porque ele percebeu que, aqui, tinha uma questão fundamental. Ele percebe que esse termo, não é um termo assim, simplesmente, os escalares interagem entre si, ele percebe um papel muito mais atuante para esses escalares, que é o papel do encontro gerador de massa. Então, esse outro trabalho importante do Salão, foi simplesmente, naquele momento, essa tese foi uma tese. Um resultado interessante, a tese, na verdade, foi sugerida pelo Dirac, que o Salão já trabalhou com o Matheus, Matheus era um postdoc, que vinha do grupo do Dirac, e orientou diretamente o Salão, foi o Matheus, mas sempre soube um pouco a batuta lá, do Salão, do Dirac. E aí, essa questão, que é uma questão importante, o Salão imediatamente aplica, essa questão, à supercondutividade. Em 1952, ele escreve um texto de teoria quântica de campos, eu estou chamando de PQC, teoria quântica de campos, aplicada. a supercondutividade. Que era uma física importante, na época, na ex-União Soviética, nos Estados Unidos, a questão dos supercondutores estavam roubando, exatamente, desse período. E aí, ele já, tem essa antitenta divisão, transpõe, o formalismo da teoria quântica de campos, para a matéria recondensada, para estudar supercondutores. Então, foi um trabalho, também pioneiro, nesse sentido, que, o, o, não, retorou, mas, no final da década, ali sim, eu vou parar, já, já, que eu cheguei em 1.000, eu vou parar, então, 52, nós temos esse, então, a teoria de campos, como vocês estão vendo, ela está, entrando pelas beiradinhas, né, está entrando, ela já entrou na matéria condensada, ela já entrou na física de interações fracas, é, houve uma reavaliação, então, aí, aqui é esse trabalho interessante, por isso que ele mostra, realmente, que, a eletrodinâmica, ela ressente, do spin, do portador de carga, né, depois, o que que é uma eletrodinâmica, se a partida de carga, tem spin 2, por exemplo, que eletrodinâmica, mas, o Salam, ele se referia a que, como os mesons spin carregados, foram descobertos em cima, da QT, juntamente com a época do trabalho do Feynman e do Tomonagra, a questão estava engaventada, desde a época lá do Fermino Maiorana, que o Dirac participou dessa discussão, era, o que seria uma teoria quântica de campos, para objetos escalares, até então, ninguém tinha quantizado o campo escalares, então, foi esse trabalho aqui, que ficou mais evidente, a questão, o Feynman, e o Maiorana, e o Faio, o Vascov, e o Paolo, encaminharam a questão na década de 30, mas, quem deu uma finalização na questão, e colocou a questão no cenário da QT, foi esse trabalho, foi esse trabalho que ensina para nós, e nos traz novos aspectos, que é uma eletrodinâmica de objetos com spin zero. Aparece uma interação extra, que não passa pela carga elétrica, então, ela introduz um novo parâmetro na teoria, não é a carga elétrica, não é a constante de estrutura fina, mas, é uma interação legítima, e essa interação corpética, é uma interação eletromagnética, e essa interação depois vai se desdobrar, aquilo que a gente chama de potencial de ritmo, é a base do mecanismo de ritmo. Muito bem, então, essa questão chega aqui, e agora, a questão que se coloca, mas, vamos acabar até aqui. Não, rapidinho, o 52 tem autor livre? O professor, o professor, o professor, esse é o supercondutor, é, a vida teoria de pronta e supercondutor. ... Não, só de suas prioridades, no setor do lado, vamos te dizendo, de 48, 49... Cesar Lattes, o primeiro pessoal, que produziu o mesonespinho, é, que produziu o mesonespinho laboratório, e Cesar Lattes, é, não, o pessoal descobriu o mesonespinho em meus sonhos, Mesar Lattes, foi o que sintetizou o mesonespinho laboratório, ele trabalhou numa série laborata, ele estava em Berkeley nessa época, e, lá, no acelerador do hoje, ao Esparto, ele foi participando da produção de Mérida Espinel agora. E por que tem um Nobel Nobel mesmo? Tem muitas histórias. Eu não sei separar a lenda da realidade nesse ponto. Mas deve ter uma questão política também. Quem conhece, pensa que tem um trabalho escrito pelo professor da Cláudia Alfredo Marques. O professor Alfredo Marques escreveu um trabalho sobre essas coisas. O que se acumulou na época? Vamos dizer, o nome dele está aí. O nome da Cláudia da Montanha, da Bolívia, que é o nome? Tchacautaia? O que? Tchacautaia. Pode escrever aqui tudo. Está lá em La Paz, do lado de La Paz. Lá ficaram quase 5 milímetros acima do nível do mar. O pessoal tem lá que o pessoal se vê é fazer observação. Rascorre, o monopólio magnético. Talvez eu fui em uma escola na vida. Qual é a altura da montanha? Oi? Qual é a altura da montanha? Bom, La Paz, 4 mil e 300 metros. A montanha fica mais aqui. Eu fui lá uma vez, ele estava em La Paz, lá numa escola de Zerão. A gente tem uma subida lá no laboratório. Deve ficar uns 5 mil metros de altura. Chegando lá, a primeira coisa que te dão é um canecão de copo. de copo. 20 mil metros? Senão você desmaia realmente, cara. Oi? 20 mil. Não, 5 mil. 5 mil. Porque La Paz é 4 mil, La Paz é 4 mil, aí tem a cidade alta, 4 mil e 300, aí da cidade alta você sobe para Chacautaia, deve ser mais uns 700 metros. Tanto é que lá, a gente foi na Paz, era quase verão, lá estava cheio de neve. Já está. sempre cheio de neve lá. É bem alto lá, é bem recente, mas é um lugar bonito. Aí tem um laboratório lá que se é essa lá. Eu fiz um desses escolas aí. Oi? Mas escola, cara, foi uma pena, porque o boliviano que organizava essa escola veio para o Brasil. Agora ele é professor na Universidade Federal de Latas. Mas ele organizou duas escolas na Bolívia, muita escola boliviana de física. Eu fui nas duas. Muito legal, o país é muito. O centro existe ainda esse centro de pesquisa? Esse centro existe, porque tem muitos italianos trabalhando lá fazendo pesquisa com o raiopósco, com o monopolo magnético. O pessoal tem um grupo de Bolônia grande lá. O Gabriel está querendo descolar a bolsa para passear, né? Essa sem fronteira, o que vem enquanto vem. Você sabe se vai ter ciência sem fronteira quando vem. Tem alguma chamada no dezembro? Tem só essa e ganhar. Ciência limitada com fronteiras. Ninguém sai do Rio de Janeiro para se depender dele. Vamos lá. Bom, então, finalmente o paradigma da QED se impõe. Então, QED para QED. QED para teoria fraca. QED para partícula carregada de estiliceira. Então, aqui, uma questão que, então, é disputada por dois grupos, né? Por um lado, Salam Schott, que é o primeiro estudante do doutorado Salam, Salam Schott, e, por outro lado, Young Mills. Qual é a pergunta que ia colocar? tem uma teoria para partículas carregadas e fóticos. Seja com estilice, com zero, é uma teoria para partícula carregada e fóticos. Pergunta, os fóticos, a partícula carregada à matéria, que é a matéria eletrônica, é espim-meira. Os escalares têm espim-zero e o fóticos tem um. Na teoria, na formulação de Salam, aqui, por exemplo, esses bósons escalares, aqui, eles podem ter uma interação direta, ou seja, uma auto-interação. Eles podem interagir sem que a interação deles seja mediada por fóticos. Tem um setor, tem dois setores de interação que os bósons escalares carregados podem ter. Um setor de interação e a interação eletromagnética. Mas eles também podem interagir entre eles sem troca de focas para o que a gente chama de auto-interação. Então, a pergunta que o Salam colocou para o Choc na tese de doutorado dele é já que os bósons de espim-zero podem auto-interagir, será que objetos de espim-zero poderiam interagir? Não. Poderia? Ou não? Seria possível, não é? Se construir uma teoria quântica de campos para partículas tipo fótico. de espim-zero? Tipo fótico, eu vou botar de partículas de espim-no auto-interagência. Eu voto um texto em um. Então, a pergunta é será que eu poderia ter uma teoria de câmbio? Eu poderia... Faz sentido na natureza? Porque ninguém tinha conseguido ver até aqui. Então, a questão é se não foi detectado experimentalmente, talvez não seja detectado experimentalmente porque não existe. Talvez não faça sentido na natureza objetos de espim-uno terem auto-interação como os objetos que a gente fizeram, têm. Já se sabia que os elétrons não têm. Do ponto de vista de uma natureza mais fundamental, os elétrons não auto-interagem. A gente interagem sempre colocando fora. a pergunta era que os primos. Paralelamente, o Yank com o Mills, o Shaw era estudante do Salah. Mas o Mills não era estudante do Yank, era primeiro de água, uma pessoa independente. O Yank coloca uma seguinte questão. Ele vai para o outro lado. O Yank fala já que nós sabemos que a QED é uma teoria quântica de campos com uma simetria chamada simetria e da ilência que também tem um posso que tem que chamar a atenção. Em 1949, o Girac escreveu um outro trabalho que foi fundamental para esse desenvolvimento da década de 50. Que foi um trabalho que faz uma reavaliação crítica e, assim, que foi um trabalho com uma repressão para isso. Então, agora que já se está produzindo uma QED, o Gerardo pergunta como é que essa simetria de Gage, qual é a importância, qual é o impacto dela, agora não numa teoria clássica, como são as equações novas, mas numa teoria quântica, como é a QED. Então, Gerardo faz esse trabalho aqui, que é fundamental, esse trabalho aqui inspira Milt, o Gerardo, que propõe um programa para Milt, o Gerardo tinha essa ideia na cabeça, se encontrou com o Milt em uma sala de trabalho, por um direito de sala, e ele passou a questão, contaminou o Milt com esse interesse de discutir essa questão, que era a questão, será que, do ponto de vista, a Lama é um ponto mais fundamental, ele pergunta, será que eu consigo ter objetos de estímulo em alta interação? Long e Liu já em uma outra direção, não é? Seria possível se estender a formulação daquele erro em boca, assim, que até então, nada, você tinha feito em termos de interação forte, para física. Interação forte. Qual o ponto central dessa questão? Qual o ponto central dessa questão? A questão é que, na interação forte, a simetria é S2. Pela primeira vez, e a simetria é S2, porque nós sabemos, é que é o nosso curso, é uma simetria não-averiana, é completamente diferente da simetria-averiana. Então, pela primeira vez, se tenta, aí a pergunta do Yang é, será que a gente vai conseguir construir, ou estender o paradigma da Q&A, agora, para uma simetria que seja não-averiana, uma simetria que seja ligada ao grupo de Li? Não, não, é não-computativo, é que eu vejo um álgebra, não-computativo. Então, são duas questões, que, na verdade, levaram a uma única resposta, que é a teoria de gêneros. Então, foi, esse foi, aí é que é o grande clímax da teoria política de fãs. Essas duas questões aqui, elas se fecham com o paper, William Lewis, com o physical review, de junho 1954, justamente agora nós estamos fazendo 60 anos, né? A teoria de gêneros, foi dia 28 de junho, que esse foi o dia de gênero. E a tese de doutorado do chão. A questão do chão é de janeiro, de 54. O chão é de janeiro, é o chapado do Yang mesmo. O chão publicou, que era a tese dele, lá na Inglaterra não se usa em publicando, ainda é muito comum na Inglaterra você deixar para publicar mais no final. Mas o Salã estimulou o Chó a publicar, mas o Chó não quis publicar. Ele reconhece isso, né? Ele que não quis publicar, ele perdeu o crédito por conta disso, porque aí o Ian e o Deus fizeram o peito. A busca da mesma questão foi de uma presa completamente diferente. A pergunta que o Salã colocou para o Chó, é uma pergunta que vai em uma direção mais assim, mais fundamental. A pergunta do Ian e o Deus é uma pergunta perfeita para a época. E agora? A gente precisa construir uma teoria para a interação forte. Tem a QED, tem a teoria de FED para as interações fracas, e ninguém está conseguindo fazer a interação forte. Então, ele tentou, já que a QED está dando tão certo, foi, ela foi transplantada para a interação fraca por FED, será que a gente não pode fazer a formulação, a approach da QED, aproximar a QED, ou seja, refazer uma versão da QED para as interações fortes. Essa foi a pergunta do Ian e do Ian, que colocou a questão do Ian e do Ian também. E aí, tudo isso aqui culmina com esse peito aqui, que é o famoso peito de Ian e do Ian e do Ian, onde ele propõe uma teoria, chamada agora de uma teoria de Ian e do Ian e do Ian, ou uma teoria de Gates não abeliana, para as interações fortes. Então, o peito do Ian e do Ian e do Ian e do Ian, o Crispim e o Isotópico Forte. O Isotópico Forte era o nome que o pessoal dava para a carga associada à interação forte. Em vez de chamar de carga elétrica, chamavam o Isotópico Forte. Então, eles construíram uma teoria de quantos de grãos para essa nova interação, baseada em uma nova simetria, que é a simetria S2. E o Salan e o Choque chegavam exatamente à mesma coisa, mas sem pensar na interação forte. O interesse dele não era interação forte, era compreender aspectos mais fundamentais da possível interação entre partidos de estudo. Uma questão que fosse, só para fechar tudo agora, a gente sabe que esse trabalho, então, o próprio Ian e o Ian e o Ian, nas conclusões do trabalho, faz uma conclusão muito mal, uma autocrítica interessante, que ele fala, beleza, a gente conseguiu produzir uma teoria, mas a teoria não é realística, porque não. Por quê? Porque as interações nucleares, elas se restringem ao interior do núcleo atômico. As interações nucleares, elas são fortemente confinadas ao núcleo atômico. Se você pegar o elétron do átomo, ele já não percebe a interação nuclear, quer dizer, o que liga os prófons e os nêutrons ao núcleo, é a interação forte, que está praticamente confinada a uma distância de cerca de 10 a menos 15 metros, que é o raio do núcleo atômico, um ferro, mais ou menos. Então, porém, nessa descrição da teoria 1 de Campos, que ele obtém uma interação forte, ele obtém uma teoria, uma interação com um alcance infinito, exatamente como no elétrico, mas a gente diz, uma interação com um alcance infinito. O que é a interação, aliás, uma greve? 1 sobre R. Então, essa interação de 1 sobre R, ela não é compatível com a formação do núcleo atômico, senão o núcleo atômico teria que ser muito maior. O tamanho do núcleo atômico diz que a interação não pode cair com 1 sobre R. Então, eles sabiam que estava diante de um problema, eles criaram uma formulação e sabiam que estava diante de um problema. Salam, com um choque pelo outro lado, criaram uma formulação, mas não se preocuparam muito com essa questão, porque eles estavam querendo entender o que significa o espinho 1, poder alto interagir. Então, a questão se fecha em 1954, e isso aí é o ponto de partida, então, para a física de R. E aí, a teoria de Campos, isso aqui vai ser um ponto fundamental da teoria quântica de Campos, daqui em diante, então, a teoria quântica de Campos, ela entra em cena com uma possibilidade muito grande de mecanismos. Então, esse período de 1954 é um ano-chave, depois de 1956, vamos falar na próxima aula, vamos começar com 1956, para contextualizar a questão. Em 1956, nós temos um grande resultado, que é o resultado do Lirian, o próprio Lirian, que é a violação de paridade, mais integração de cartas. Descoberto, descobrimos. Então, esse ano-chave de 1956 é um ano muito importante para a teoria quântica de Campos. Então, isso vai dar, vai dar aqui, de novo, que o Salã vai introduzir, em 1957, uma nova simetria da teoria quântica de Campos, que é a simetria de ela. E isso aqui também é uma questão muito importante para a teoria quântica de Campos. Isso aqui vai dar por trás, tem que ver, é o... dolar a teoria quântica de Campos, tem que ver… tem... tem...